Olá meus amigos, minhas amigas do YouTube, mais um vídeo aqui do ZubSRB, desta vez em CID. Muito bonita aqui. Estas ruínas, muito bonita aqui, olha, se inscreva, deixe o seu like, comente, compartilhe. Muito bonita aqui. Estão indo aqui em escavações. Estão no estado de CID, na Turquia. Para quem não sabe, está o estado de CID, cidade de CID, na Turquia. Tudo muito bonita. Compartilhe, comente, deixe o seu like, se inscreva. E vamos juntos para esta aventura em CID. Pena que está de chuva, tempo, mas dá para filmar para vocês. Para vocês terem um pouco da ideia do que é aqui. Muito bonito e interessante. Terem um pouco do que é aqui, com muito amor e carinho os meus vídeos para vocês, os meus vídeos. Terem um pouco de espírito. E aí, com muito amor e carinho os meus vídeos. E aí, com muito amor e carinho os meus vídeos, eu tenho um pouco de espírito. E aí, com certeza, há um pouco de espírito. Muito bonito aqui, hein? Vai ser vários vídeos aqui da Turquia pessoal, espero que não fiquem de saco cheio dos vídeos da Turquia, mas é muito bonito aqui. Estas ruínas, muito lindo mesmo, eu hoje não trouxe a minha câmara, estou filmando com o meu celular, espero que compreendam, também está de chuva, eu não quero estragar o meu equipamento, está tudo ainda a ser explorado. Está a levar frio a estrada, olha como era antigamente a estrada, ainda está aqui, toda em madeira. Muito bonita! Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Jardim ali daquele lado. Todas as colunas. Vale a pena vir visitar a pessoa, vale a pena. Apesar de estar abandonada ainda é interessante. A parte velha de sítio. A partir de chegar é uma sítio. Tudo muito interessante aqui pessoal, estou fachinado. merece bastantes likes estes vídeos, bastantes visualizações, é uma forçazinha, eu ando a fazer estas viagens para vos mostrar um pouco de outras culturas pena que está de chuva, mas dá para ter um pouco da ideia é muito interessante todas estas ruínas despeço mais este vídeo, vou continuando a fazer mais vídeos aqui em SID, vai ser vários vídeos daqui se inscreva, deixe do seu like, comente, compartilhe e até a próxima aventura fui